Nesse bairro, moram várias pessoas sozinhas, assim como em qualquer bairro do mundo. Eu quero te ver, Lua. Sou muito sexual, mas eu não gosto de toque humano. Você dá ruim não, parabéns! Esse aí tem vários apelidos, mas o mais comum é demônio. O diabo? Cafona esse nome, Mariana. Vamos chamar de Lua. Se o demônio aparecer com os poderes de Jesus. Dei o que me chame de senhor, tá claro, Mariana? O resto você pode jogar fora que o que passa vai embora e não adianta segurar. A solidão é uma parada muito louca. Porra, assim é a cara. Pra ser feliz. Não dá pra olhar pra trás. Aí eu vim sozinho. E vou falar uma coisa pra vocês. A coisa mais bonita que eu já vi na minha vida foi o mar. Asas Pra roubar o sonho bom do gás Voar É, só lidar é pra quem é besta, né? Ele é louco por mim. É que ele detesta Me vê nervosa. Eu vim pra fazer teste para o seu filme. Como se eu fosse personagem de um filme. Eu era outra pessoa. Mas eu perdi a memória. Elas se amavam e achavam que o mal Tava no fundo de um rio Só votando ali. Só eu. Eu lhe proponho, Mariana Te dar Tudo certo, poder, glória Em troca, Mariana. Cada alegria Desfaz Algo Solidão Não é preciso Entender As paixões Queria casar mesmo. Todo mundo tem conflito, Sônia. Minha filha, você terá um sucesso de alegria. Só tem uma caveira? Caveira não tem. Só cabeça. Tchau. Tchau.